O clima continua tenso em Caracas nesta quinta-feira, um dia após uma grande marcha contra o governo de Nicolás Maduro, que provocou confrontos por toda a Venezuela e a morte de três pessoas. Agentes antes distúrbios lançaram bombas de gás lacrimogênio para dispersar pequenas concentrações de opositores na capital do país. Na zona oeste da cidade foram registrados confrontos nos setores de Santa Mônica e El Paraíso. A ação dos agentes foi uma tentativa de impedir os opositores de se unir a uma nova mobilização. A oposição venezuelana convocou para esta quinta-feira um novo protesto contra o presidente Nicolás Maduro, após a gigantesca mobilização de quarta-feira. Os protestos tomaram as ruas do país desde 1º de abril, após o Tribunal Supremo de Justiça assumir as atribuições do parlamento, controlado pela oposição, uma medida revogada em seguida. A onda de repressão e violência durante as manifestações gerou críticas da comunidade internacional.